oi gente tudo bem com vocês hoje aqui tá falando aqui josea mateus e hoje hoje eu tenho o meu meu sabe daquele filme que lançou em 2017 agora vamos ir pro meu oeste de volta galera peraí aqui o meu meu não tem prisioneiro desse só tem um prisioneiro que é o dave mas tem outro meio que parece que ela que é um ladrão que é o que é é o dave e o pio não sei galera não sei não sei não sei galera aqui eu vou usar o meu meu galera galera não sei se é o meu único galera único se eu perder agora o vídeo acaba se eu perder agora o vídeo acaba eu acho que eu ganhei galera galera hoje é de domingo hoje é domingo galera hoje tem pizza vai comigo e aí e aí e aí pode melhor falar não tá não você não e aí 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 Vamos lá. Tchau. 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 Meu Deus. Não. Aqui. Eita. Meu Deus. Bom galera, esse vídeo fica por aqui, espero que tenham gostado. Tchau.